Bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos falar do necessário e incrível Arquipélago Gulag do Alexander Solzhenitsyn, esse que foi o autor que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, mas não pôde receber por conta de toda a repressão que sofreu na União Soviética, já na era pós-Stalin, e foi a repressão que ainda existia naquela época que fez com que esse livro fosse publicado, mesmo com todo o risco que o autor sofreu por conta dessa publicação, e que bom que ele teve a coragem e teve a capacidade de colocar a verdade acima de qualquer coisa para escrever essa obra-prima que, assim, faz jus ao seu subtítulo de um experimento literário, ele coloca aqui um experimento de investigação artística de 1918 a 1956, está aqui atrás dessa edição, que é a edição da Carambaia em capa dura, também está saindo uma edição da Carambaia em capa comum, para quem gosta mais, e é um livro que eu recomendo que todo mundo tenha na estante, todo mundo faça a leitura e depois faça releituras, faça consultas, porque esse aqui é um livro muito diferente de tudo que você vai ler sobre esse assunto, e se você nunca leu sobre o assunto, você precisa começar a ler sobre. Eu também fiz uma resenha no ano passado, acho, de Contos de Colimar, que é uma coleção de contos publicados pelo Varlan Shalamov, o autor é até citado aqui pelo Sogenitz, e ele também traz essa carga bem pesada para esse assunto, e vai nos trazer fatos absurdos, mas esse livro aqui é diferente, e meu intuito aqui vai ser tanto mostrar o porquê dele ser tão diferente, como também tentar fazer com que o máximo de pessoas tenha contato com essa obra, e busque ler esse livro, porque eu realmente acho que, ainda que você tenha muita sensibilidade, e que você não costume ler esse tipo de literatura, ele é um livro que vale a pena o esforço, vale a pena você ler um pouquinho por dia, demore mesmo, não tem problema, faça suas consultas, mas não deixe de ler, porque ele vai mudar, pelo menos, o seu jeito de ver o mundo, como você vê atualmente, especialmente em contextos de tantos conflitos, enfim, contextos na própria Rússia, contextos de campos de concentração soviéticos sendo reativados, tem notícias aí circulando com essa informação, então eu acho que é bastante relevante, bastante importante que todo mundo tenha contato com o Arquipelago Gulag. Bom, como eu disse, o meu intuito aqui vai ser tanto trazer o que mais me chamou a atenção, como também explicar o porquê desse livro ser tão diferente. Basicamente, o Arquipelago Gulag é uma reunião de relatos. O Alexander Solzhenitsyn começou publicando, em 1962 ou 1963, se não me engano, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, e esse livro foi um marco na literatura e um marco também na União Soviética, porque esse livro denunciou o que acontecia no Gulag, o campo de concentração da União Soviética. Com esse livro, o Solzhenitsyn vai começar a ter sucesso, vai ser visto também no exterior, só que o problema é que esse livro passou sem querer pela censura, e depois disso ele começa a sofrer muita perseguição política por conta de ter escrito tudo isso. E é por meio do Solzhenitsyn que o Ocidente vai descobrir o que estava acontecendo e o que aconteceu. E a gente tem que pensar que no século XX nós tivemos a grande desgraça, que foi a Alemanha, o grande líder alemão. E isso todo mundo ficou sabendo, foi uma comoção geral, gerou lá o julgamento de Gutenberg, gerou a ONU, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, porque a gente sabe muito sobre isso. Mas a gente pouco fala sobre o primeiro campo de concentração utilizado como atividade econômica, e sobre como muito mais gente morreu na União Soviética, como a repressão foi ainda pior do que aconteceu na Alemanha naquela época. Então, é chocante ver que até hoje muitas pessoas negam essas coisas que são relatadas em livros como esse, e isso que torna essa urgência da gente falar sobre esses livros, falar sobre esses assuntos, e isso que revolta mais, especialmente quando a gente lê esse tipo de livro. Tem vídeos aqui no próprio YouTube que negam tudo que está escrito aqui, que dizem que isso é propaganda anticomunista, fingem que essa não é a realidade, quando tem um monte de relatos, um monte de livros, um monte de gente que denunciou a mesma coisa. Isso é muito assustador, né? Como a ideologia acaba subvertendo a mente do ser humano a ponto de negar a realidade, de negar o relato das pessoas, de negar aquilo que as pessoas que sofreram efetivamente passaram, né? E esse é um verdadeiro negacionismo, outra palavra que infelizmente foi tão usada sem o verdadeiro sentido, enfim, estigmatizada e tudo mais. E o Ekepala Gulag, então, ele vem dessa ideia que surge depois do primeiro relato, Um Dia na Vida do Ivan Denisovich é um livro de ficção, É um relato que o Sojenitsyn vai colocar na mão desse personagem, do Ivan, mas que ele também vai utilizar a sua experiência pessoal, porque o Sojenitsyn passou pelo Gulag, ele ficou muito tempo em campos de concentração soviéticos, só que ele sobrevive especialmente porque ele era físico, ele tinha estudos em física e matemática, ele acaba conseguindo trabalhos por conta disso e consegue sobreviver também por conta, ironicamente, de um câncer, ele acaba contraindo um câncer, né? Apresentando um câncer durante a época em que ele estava no campo, então ele consegue passar para um médico para retirar um tumor, ele também vai relatar tudo isso em outra obra dele, que é o Pavilhão dos Cancerosos. E aqui no arquipélago o que aconteceu basicamente é que depois de denunciar tudo aquilo, no Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, o Sojenitsyn começa a receber muitos relatos, muitas pessoas buscam ele usando pseudônimos, usando outros nomes fictícios, enfim, para contar aquilo que tinha acontecido com eles também. Essa identificação, esse início de literatura anti-soviética, digamos assim, pessoas que buscam esses relatos da realidade do que aconteceu na vida delas, buscam por meio da escrita esse escape do que aconteceu. Ele reúne tudo isso, ele buscava reunir e fazer uma grandiosa obra, e ele consegue, de fato, conseguiu fazer uma grandiosa obra, porque essa versão aqui que nós temos no Brasil, a versão condensada, a versão estendida, a versão original, tem em inglês, e são três volumes mais ou menos desse tamanho aqui. Então, é uma obra muito maior, mas ele terminou essa obra sabendo que ela era uma obra inacabada, e ele, inclusive, vai dedicar essa obra aqui, de uma forma que você já começa o livro levando um soco no estômago, porque a dedicatória dele é a seguinte, dedico a todos aqueles que não viveram para contar, e que eles me perdoem por eu não ter visto tudo, não ter lembrado tudo, não ter presumido tudo. Enfim, essa aqui é uma tentativa de dar voz a pessoas que não tiveram voz. Então, ele vai reunir esses relatos, essas cartas, que são milhares de cartas que ele recebe, e ele tenta criar uma linha do tempo, mais ou menos cronológica, do que foi acontecendo, introduzindo esses relatos, introduzindo esses fatos que ele vai nos mostrando aqui. O mais interessante é que esse livro sai em 73, e esse livro mostra-se muito perto da realidade. Então, depois sai o Gulag, da Annie Applebaum, que eu também já mostrei aqui algumas vezes, e não é um livro que eu tenha conseguido fazer a leitura concomitante, porque é um livro um pouco mais denso, com mais informações, porque é uma pesquisa acadêmica mesmo, uma pesquisa já do século XXI, e nesse livro ela descobre que o Sojanin Tzim chegou muito perto dos dados oficiais que foram conseguidos por conta da abertura da União Soviética, do fim da União Soviética, e só na década de 90, e essa abertura de documentos permite mostrar que o Sojanin Tzim chegou muito próximo daquilo que foi a realidade. Isso é muito assustador, porque ele, naquela situação, vivendo aquele momento, conseguiu traduzir tudo isso em palavras, e não só traduzir tudo isso em palavras, chegar muito próximo da realidade, como também fazer um livro que é muito diferente, ele é filosófico, ele faz a gente pensar, ele tem trechos muito bonitos, ele tem trechos até engraçados, ele tem momentos aí de sarcasmo, que é bem típico o russo, tudo isso num livro que fala sobre a maior desgraça do século XX, sobre um dos maiores números de mortes, assim, que aconteceu. Então, ele é um livro especial, é um livro diferente. Agora eu vou buscar alguns trechos aqui que eu marquei, e que eu marquei justamente para trazer agora para vocês, discutir um pouco sobre aquilo que ele coloca, mas lembrando que, assim, são poucas coisas perto do que é a experiência de ler esse livro na íntegra. Não tem como eu trazer aqui, e eu exprimir numa resenha, o que é a importância, o que é o tamanho dessa obra, não só o tamanho literal, mas o tamanho espiritual, o tamanho filosófico, e o tamanho histórico que tem esse livro aqui. Ele realmente não tem como ser exprimido em palavras, mas eu espero que eu possa trazer, pelo menos, uma certa vontade, ou atiçar um pouco a curiosidade das pessoas em relação a esse tema, e em relação a essa obra também. Quando ele vai falar sobre o começo de tudo, como eu disse, essa obra é mais ou menos cronológica, ele explica um dos primeiros atos da revolução que permitem essas prisões, que é justamente a justiça, e a manipulação da justiça. Seria impossível conduzir essa limpeza sanitária, ainda mais em situação de guerra, lembrando que a União Soviética estava na Primeira Guerra Mundial, ainda como Rússia, não era a União Soviética, só foi sair em 18, depois que a revolução já tinha se instaurado, se fossem usadas obsoletas formas processuais e normas jurídicas. Adotaram uma forma totalmente nova, a justiça extrajudicial. E quem assumiu para si aquele ingrato trabalho de maneira abnegada foi a comissão extraordinária de toda a Rússia de luta contra a contra-revolução, a especulação e a sabotagem. A sentinela da revolução, o único órgão punitivo da história humana reunindo em suas mãos a investigação, a prisão, o inquérito, a promotoria, o tribunal e a execução da sentença. Talvez hoje, Solzhenitsyn discordaria dessa sua própria afirmação, mas enfim, nós vamos entrar em detalhes aqui. Não procurem no inquérito materiais e provas de que o acusado agiu por atos ou palavras contra os sovietes. A primeira pergunta que você deve fazer a ele é a que classe pertence, que origem tem, que educação, que instrução ou profissão? Essas perguntas é que devem definir o destino do acusado. Esse é o sentido e a essência do terror vermelho. Outra coisa que ele faz com muita frequência nessa obra aqui é comparar o regime soviético ao regime czarista que estava vigente na Rússia até a Revolução, até 1917, que também é um regime bastante autoritário. Vou deixar para vocês aqui o link da resenha que eu fiz para os Romanov, o livro do Montefiore que vai contar toda a dinastia Romanov. Na verdade, toda a história da Rússia é muito marcada por esse autoritarismo. É até uma coisa que me entrega muito essa atração desse povo, aparentemente, por líderes autoritários e isso também tem a ver com a religião ortodoxa. Mas, enfim, essa questão se torna muito maior, mas muito pior na União Soviética. Korolenko escreveu a Gorky em 29 de junho de 1921. Em algum momento a história registrará que a Revolução Bolchevique tratou os revolucionários mais sinceros e dos socialistas com os mesmos meios que o regime czarista. Ah, se pelo menos fosse assim, eles teriam todos sobrevivido. Sobre aquela questão filosófica, tem um trecho que acho que todo mundo que lê esse livro marca por essa questão da profundidade mesmo da obra, né? Que fecha agora o livro o leitor que esperava dele alguma espécie de desmascaramento político. Se fosse assim tão simples, que em certo lugar houvesse umas pessoas obscuras perfidamente tramando atos obscuros, então bastaria distingui-las das demais e destruí-las. Mas a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. E quem pode destruir um pedaço do próprio coração? Ao longo da vida de um coração, essa linha muda de um lugar dentro dele, hora comprimida por um mal rodeante, hora abrindo espaço para um bem que vai alvorecendo. O mesmíssimo ser humano em diferentes idades, em diferentes situações da vida, é uma pessoa totalmente diferente, hora próxima do diabo, hora próxima de um santo. Mas o nome não muda e a ele nós atribuímos tudo. Outra coisa que me chamou já a atenção na minha primeira leitura, eu fiz a leitura desse livro final de 2020, início de 2021, eu demorei bastante, e essa releitura foi uma leitura conjunta que nós fizemos no Clube Epsi, foi incrível com várias outras pessoas e foi muito mais rico para mim, mas como eu falei, já me chamava bastante a atenção o fato dele focar em várias figuras que parecem ser do bem quando a gente olha da nossa perspectiva atual. Tem muita gente que fala que o problema da União Soviética foi Stalin acender ao poder e diz que Lenin tinha uma ideia completamente certa, essa é uma ideia que a gente pode encontrar inclusive em A Revolução dos Bichos, mas aqui ele fala no que Lenin e Trotsky eram melhores, porque afinal foram eles que começaram. Nesse contexto aqui tem uma fala de um dos primeiros decretos do governo, da Revolução, porque a ideia deles era abolir a pena de morte e isso algo previsível numa revolução que era contra o regime czarista que tinha a pena de morte uma coisa tão terrível que estava na história da Rússia há muito tempo. Persiste a história de que no Smolny, precisamente na madrugada de 25 para 26 de outubro do fim de 1917, surgiu a discussão um dos primeiros decretos não deveria ser o da abolição eterna da pena de morte? E Lenin, então, zombou do utopismo de seus camaradas, porque ele sabia que sem a pena de morte de modo algum se poderia avançar em direção à nova sociedade. A pena de morte foi restaurada na plenitude dos direitos a partir de junho de 1918, não restaurada, mas instaurada como uma nova era de execuções. Nas 20 províncias centrais da Rússia, em 16 meses, de junho de 1918 a outubro de 1919, foram fuziladas mais de 16 mil pessoas, ou seja, mais de mil pessoas por mês. Ele também vai contar uma história terrível sobre o Gork e que aparece de uma forma mais correta no Gulag da Annie Apple, que o Gork foi convidado, ele voltou para a União Soviética depois de um período fora, ele não estava na Rússia na época da Revolução, ele volta depois de um tempo e ele é convidado a ir até um Gulag para fazer um relato, para dizer para o Ocidente, especialmente, o que estava acontecendo ali, como estava tudo certo. E ele vai a esse lugar, ele vê atrocidades, ele recebe um menino, aparentemente, de 12 a 14 anos, que fica pelo menos uns 40 minutos conversando com ele sozinho, o Gork sai dessa conversa chorando, sai desolado, o menino é fuzilado assim que Gork sai e Gork vai escrever um texto falando sobre como estava tudo certo no campo de concentração e como aquele campo reeducava os presos. É a partir dessa história que eu não consigo mais ler nada do Gork, eu sei que a gente tem que separar a obra de autor, mas a partir dessa história eu não consigo mais aceitar como que alguém é tão conivente com algo tão terrível, uma criança falando para ele. Enfim, essa história me revoltou demais. Ele vai falar muito aqui sobre a justiça também e fala especialmente sobre o Código Penal da União Soviética. Tinha um artigo que era o artigo 58, que era o artigo sobre os crimes políticos e esses criminosos políticos eles eram tratados de uma forma completamente diferente do criminoso comum. Na verdade, o criminoso comum era visto até como um possível aliado para a revolução, porque se você parar para pensar um criminoso comum geralmente está contra a sociedade, a civilização, aquilo que um comunista precisa acabar para então erigir o seu novo homem. E aí, essa questão do prisioneiro político é muito explorada aqui pelo Sogenites e ele mesmo foi um prisioneiro político. Inclusive, ele está falando aqui sobre Colimar e cita até algumas linhas do conto de Colimar do chamado Xalamol. O recrudescimento do regime de Colimar foi marcado externamente e pelo fato de que Garanin foi nomeado chefe. Ali aboliram para os dos 58 os últimos dias de folga. O dia de trabalho no verão foi aumentado para 14 horas. O frio de 45 ou 50 graus negativos foi considerado adequado para o trabalho e só era permitido pendurar o dia a partir de 55 graus negativos. Havia ainda o escorbuto além da chefia para derrubar as pessoas. Mas mesmo tudo isso parecia pouco ainda não era suficientemente produtivo e começaram os fuzilamentos de Garanin assassinatos abertos às vezes debaixo do estrépito dos tratores às vezes nem isso. São histórias pesadíssimas que são narradas aqui sobre fuzilamentos sobre assassinatos a sangue frio assim e são realmente pesados. Sobre os criminosos comuns será que eles não são patriotas de verdade? Por que eles não roubam do Estado? Por que eles não assaltam as taxas especiais? Por que não param os longos automóveis negros? Porque o realista Stalin havia muito entender que tudo aquilo era só uns unidos a reeducação dos gatunos e redirecionou a energia deles atiçando-as contra os cidadãos do próprio país. Assim foram as leis durante 30 anos até 1947. Roubo do erário no exercício da função contra o Estado levou uma caixa de depósito três batatas do Koukos dez anos e a partir de 1947 vinte anos. Roubo livre limparam o apartamento levaram no caminhão tudo o que uma família tinha acumulado ao longo da vida se durante o ato não houve homicídio é menos de um ano às vezes seis meses. Com suas leis o poder stalinista dizia claramente aos gatunos não roube de mim roube de particulares afinal a propriedade privada é uma sobrevivência do passado e os gatunos entenderam. Sobre o uso do campo de concentração para fins econômicos mesmo para fins do Estado não era o número de criminosos reais ou mesmo de pessoas duvidosas que determinava a atividade dos campos mas as requisições da direção econômica. No começo do canal do Mar Branco logo se manifestou a insuficiência do Zex em Solovic. Zex é como se chamam esses presos políticos. E ficou claro que três anos para o 58 era uma sentença demasiado breve e não rentável que era necessário condená-los logo a dois planos quinquenais. O fato de os campos terem se tornado economicamente lucrativos foram previstos já por Thomas Moros o bisavô do socialismo em sua utopia. Para trabalhos humilhantes especialmente pesados que ninguém queria fazer no socialismo para isso era necessária mão de obra do Zex. Para o trabalho em locais selvagens e afastados onde por muitos anos não se construiriam moradias, escolas, hospitais e lojas. Para o trabalho com picareta e pá no alvorecer do século XX para elegir os grandes projetos de obras do socialismo quando ainda não havia os meios econômicos para isso. E aqui ele vai falar principalmente sobre o Canal do Mar Branco que é assim um túmulo a céu aberto hoje porque foi uma construção absurdamente rápida e absurdamente atrasada eles usavam meios praticamente pré-históricos para construir aquilo faziam tudo com a mão num frio absurdo e muito mas muita gente morreu na construção desse canal e até se dizia assim que os ossos daqueles que morriam muitas vezes congelados no trabalho eram usados na própria estrutura do canal. Hoje é um canal completamente inútil para a Rússia. Tem um capítulo aqui que eu acho que é o mais filosófico de todos ele se chama A Ascensão fica bem no começo da quarta parte do livro que se chama A Alma e o Arame Farpado também tem um trecho muito bonito e que praticamente todo mundo chama a atenção gradualmente percebi que a linha divisória entre o bem e o mal não atravessa fronteiras estatais não penetra em classes sociais nem tem cores de partidos políticos ela se manifesta pelo coração humano no coração de qualquer humano essa linha não é fixa flutua dentro de nós com o passar dos anos e mesmo nos corações mais oprimidos pela maldade uma pequena centenha de bondade pode ser encontrada assim como no mais puro e amável todos os corações se esconde um cantinho intocável de maldade desde então eu tenho compreendido a verdade de todas as religiões do mundo elas lutam contra o mal que reside na alma humana em cada um de nós sabemos que é impossível banir completamente o mal do planeta mas é possível constringi-lo individualmente desde então eu entendi a mentira de todas as revoluções do mundo elas estirpam apenas os portadores do mal que lhes são contemporâneos em sua ânsia não distinguem os portadores do bem assim o próprio mal é herdado e ampliado ele fala muito sobre o tribunal de Nuremberg e sobre como o nazismo foi muito rechaçado mas que na mesma época estava acontecendo coisas piores na união soviética e que ninguém estava falando sobre isso então ele está aqui falando sobre os campos especiais sobre tudo que acontecia e tudo isso aconteceu em 1949 no 32º ano da revolução de outubro quatro anos depois de terem terminado a guerra e suas severas necessidades três anos depois de terem acabado o julgamento de Nuremberg e de toda a humanidade ter ficado sabendo dos horrores dos campos de concentração fascistas e respirada aliviada isso não vai se repetir aqui do final no livro mais ou menos nessas partes aqui finais ele começa a falar de exílio e também da própria liberdade das pessoas que finalmente foram postas em liberdade após todo o degelo do período ali do Khrushchev enfim e depois o fim da União Soviética com o Gorbachev essa parte final também é muito tocante muito emocionante essa questão do exílio também eu falei bastante disso no vídeo sobre o Antes que a Noiteça do Reinaldo Arenas é uma coisa complicada é uma coisa bem diferente mesmo é difícil entender essa questão do exílio e sobre essa liberdade tardia o Solzhenitsyn também fala coisas bastante impactantes assim há muito que se diz quando é difícil me supero quando é fácil me refestelo às vezes os que eram soltos tinham perdido todos os dentes no período de um ano uns envelheciam de uma só vez outros ao chegarem em casa prostravam-se e morriam por terem gastado no retorno suas últimas energias já outros superaram o desalento e renasceram com a liberdade para estes era o tempo de rejuvenescer e voltar à vida de repente se descobre que viver em liberdade é muito fácil tudo que parece insolúvel e por isso torturante alguém que nunca trabalhou sob escolta sempre foi livre nós resolvemos como o mais leve dos problemas é por isso essas partes especialmente tocam a gente e fazem a gente pensar em tudo aquilo que a gente reclama na nossa vida quando pessoas sobreviveram a coisas muito piores e não bastasse sobreviver elas também pararam para contar e nos dizer tudo aquilo que elas passaram então são só pequenos recortes desse livro que como eu falei não tem como resumir aqui a grandiosidade dele ele vai passar realmente uma linha do tempo aqui dos principais períodos da revolução então ele vai mostrar as prisões as prisões de trânsito depois a chegada no campo de concentração as formas diferentes de hierarquia que tinha dentro desses campos as mulheres os capítulos sobre as mulheres é terrível também é bastante impactante e as crianças os moleques que ele fala como eles eram educados dentro do campo tudo isso é exposto uma maestria aqui pelo Sogenic como eu falei eu não consigo resumir tudo de incrível que tem nessa obra por isso fica aqui a minha recomendação fortíssima para a leitura é um livro essencial é um livro que eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos um mínimo contato um assunto que todo mundo deveria ter pelo menos um mínimo contato que é aquela coisa a gente só pode lutar contra aquilo que a gente conhece e a gente não pode ficar aqui tentando lutar ou tentando só falar sobre um assunto e não conhecê-lo a fundo não buscar esses teóricos não buscar também os relatos pessoais e tudo aquilo que vai trazer essa bagagem para que a gente possa lutar contra esse mal que como falou o próprio Sogenic reside na alma de cada humano e a gente vai passar a vida para todos sempre lutando contra esse mal então fica aqui a minha forte recomendação por favor leiam esse livro ele é maravilhoso leiam também o Shalamov são relatos diferentes são formas diferentes de contar algumas histórias que são parecidas mas que cada história de cada um que passou por esses campos é única isso a gente não tem dúvida então o mínimo que a gente pode fazer é conhecer as histórias daqueles que conseguiram chegar até aqui para nos contar enfim é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo sei que é impossível não falar muito sobre esse assunto também é impossível chegar nem sei lá um terço do tanto de coisa que é tratado aqui se vocês gostaram deixem uma curtida deixem aí seus comentários me digam se vocês já leram se vocês se interessaram lembre-se também de se inscrever aqui no canal que isso me ajuda bastante e até o próximo vídeo tchau